Na Jara, primeiramente, sobre essa questão que a vereadora levantou, da melhorias na estrada do Itaci. Sim, eu fui procurada por vários moradores e também estive no bairro Itaci e vi o quanto está ruim a estrada, que sentido o bairro, também a orla, onde chega a balsa. Então a gente vê que está um desdeixo, um descuido muito grande com o bairro. E com o bairro Itaci e também a estrada. Então fiz a indicação e a gente espera que seja atendido. O morador de Dona Parque dos Pinheiros também pediu caçamba pela região? Isso, o morador já faz algum tempo, já fiz esse pedido aqui outras vezes, agora estou reiterando a indicação para que coloque a caçamba, porque a situação ali acaba jogando lixas no chão por falta de um local adequado. Então a caçamba irá não só ajudar os moradores do bairro, mas também em relação à ambiental. Então a gente espera que coloque o mais rápido possível. Agora com a capela liberada, o vereador levantou aqui a questão da Lei Paulo Gustavo. Isso, muito bom ter a reabertura da capela. A gente até gostaria aqui de dar os parabéns ao artista de Carmo do Claro, Vadinho, que em suas redes sociais vem cobrando o incentivo, tanto da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, no qual fez com que o prefeito se movimentasse e tivesse a reabertura da capela. Mas é importantíssimo que publique o edital da Lei Paulo Gustavo, até porque o prazo é curto. Eu tive uma reunião na sexta-feira com o Conselho de Cultura e o pedido é esse, é para publicar. O recurso é federal e se não fizer, nós vamos perder o recurso. Então os artistas de Carmo do Claro precisam e merecem que esse edital seja publicado para que a gente possa fomentar a cultura no nosso município.